Boa noite galerinha Aí Paulo, Paulo enjuriado Caos total aqui hoje Em Boston Caos total Caos total galera Não pode parar o carro no meio da rua Que vai passar o caminhão recolhendo a neve Ah, paramos ali E vamos rezar pra Deus senhor Que dê certo Aí eu já tinha parado de ontem Pra hoje ali, dormiu ali Entendeu? Não, o seu acho não vai dar nada Porque não tem placa nessa rua aqui Tem que ter uma placa escrita Igual lá na nossa rua Não Isso é permite parque Não, mas não dá uma muda de noite Amanhã de manhã Vamos ter que acordar e tirar Amanhã de manhã nós vamos ter que acordar e tirar Cara Agora a noite não vai tomar muda aí não Agora a noite não vai tomar muda aí não Agora não vai tomar não Deus quiser não Não, agora de noite não Só amanhã depois das seis Não é? Das oito Das oito Então galera Porque lá na nossa rua Vamos comer Vamos o que? Com o que? Como assim? Ah não, tem comida em casa Tem comida em casa Pô Camarão tem que fazer o tempero né Paulo Tem que temperar do camarão Tiago Ah é Não, mas tem que descongelar Isso é de menos, é rapidão Galera, se liga como é que tá Dá aí meus papel aí Pera aí Pera aí Paulo Eu tenho uma multa da ti Deixa a multa aí Se vocês vão pegar e conferir Vai nada Cara, vocês são só um cara que confere Mas vocês vão conferir a multa aí Só vamos ver que tá uma multa ali em cima Só um cara que confere todo dia Ele vai falar Ué, eu não dei essa multa Mano, estamos andando no meio da rua aqui Se liga Por falsificação A lua cheia Cuidado aí aqui mano É, o carro não consegue frear Filhão, vamos pra montanha de neve aqui na calçada Caralho véi, se liga Nossa, mano É tipo uma piscina o bagulho Falando tem mais chance de parar o carro que esse É, esse pariu vazou mesmo, né mano Caralho, é o lixo véi A altura que tá Ah, Danilo Urra véi, deu mole hein fio Não, é que ele desce Entra no carro Gruda o celular no painel Olha, esse aqui tá com apetite Pra imbicar Ó, ó lá, ó lá Ó, ó queimando Ó o cheiro Foi, foi, Joe Foi Não, cabaço nada É assim que tem que ser, pô Ele tem que ir girando o volante De um lado pro outro, né Ó, é o Mazdinha Fio Galera, meu carro ali Automático, mano Ô, Paulo Eu tô pisando no rio, cara Aqui na água Ô, meu pé tá entrando dentro da água, cara Só você, né Fio, mas eu Eu aguento, né mano Eu aguento barato Trampava na neve lá Dentro do telhado lá, fio Menos 20 Se liga a montanha de neve Que tá aqui, cara Puta que pariu Neve dos infernos Essa neve, viu Nossa E mano, ele vai nevar Hoje e amanhã Quarta e quinta Quarta e quinta, cara Já deram até um alerta Ó, aqui quando dá Ó, aqui quando dá nevasca Não pode parar carro Que vem um trator Pra arrancar isso aqui, ó Porra, e o cara do trator, hein Deve ser muito pico, o maluco Pra arrancar isso aqui tudo Se liga, véi Onde será que ele empilha, né A lapilhona lá atrás, ó Ali da garagem ali do Do estacionamentinho ali Da liquor store ali Você viu o tamanho da pilha Que fizeram, né É, galera Olha como é que tá o beco Tá balado de inverno Paulão sem blusa Na neve É, mas nem que tá muito frio, né É que a neve é chata, né Não tá muito frio, não Deve tá o quê agora? Uns menos cinco, mano Tá com a chave aí, né, Paul? Ah, não tô Ah, véio Não tô Tá Aí, galera Vambora Ó Ó os utensílios aqui Vai o caramba Pra arrancar a parada É isso aí, galera Tamo junto